Se tirasse o Contele hoje, o pessoal voltava para o papel? Não, não voltava para o papel. Por que ele não voltava para o papel? Porque a praticidade que eles têm de fazer o preenchimento online é muito maior do que com o papel. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprimorar seu conhecimento como gestor de equipes externas, não perca tempo, se inscreve nesse canal. São muitas consultas para o Ben e tal, graças a Deus. Realmente o mercado está indo para esse lado. Tem aquelas empresas que não amadureceram ainda. Aí o cara chega aqui, ele com a vontade de monitorar aqui, porque ele acha que os caras estão dando debandado o tempo todo, e check-in, check-out. Só check-in, check-out. Qual é o camarada que está na rua que vai topar um aplicativo? O cara vai usar por obrigação. É diferente. Mas qual é o cara que vai topar um aplicativo que ele sabe que está sendo monitorado o tempo todo e que ele tem que ficar dando check-in, check-out no cliente? Só isso, mais nada. Exatamente. Eu vejo isso totalmente diferente. Quando a ideia apareceu, a oportunidade apareceu para trazer o Contele para cá, para a Orteb, o grande problema seria exatamente isso. Vamos convencer o chefe que funciona, que é bom, que tem todos os benefícios, não só um rastreador, não um mero rastreador que você está colocando, você está colocando um sistema completo de ordem de serviço. Então, você tem todas as ferramentas que vêm agregadas com ele. Não é só uma ferramenta de entrada e saída do prédio, não é só uma ferramenta de GPS, não é só isso. É uma ferramenta de entrada e saída do prédio, é uma ferramenta de rastreamento, é uma ferramenta de OS, é uma ferramenta de assinaturas virtuais e uma ferramenta que vai minimizar o seu uso de papel tão rápido quanto você nem imagina. Porque, assim, quanto mais rápido você implementa, mais rápido você consegue tirar, consegue eliminar esse papel. É, a gente até entende, né, que a questão disciplinar é uma questão importante e tal, mas a gente acredita no seguinte, o usuário, ele é parte do processo. Ele é parte do processo, cara. Se tirasse com o tele hoje, o pessoal voltava para o papel? Não, não voltava para o papel. Por que ele não voltava para o papel? Porque a parte de cidade que eles têm de fazer o preenchimento online é muito maior do que com o papel. Imagina você tendo que passar três ou quatro lojas de serviço para o profissional na rua, ou você tendo que descrever tudo o que ele tem que fazer, descrever o endereço, falar qual o nome do prédio, onde ele tem que ir, e ele só anotando isso tudo. O tempo que você perde com isso é muito grande. Então, hoje você, aqui na Orteb, a gente consegue colocar uma ordem de serviço virtual, eu coloco como prioridade, ele já entende já que é a prioridade, ele tem que seguir primeiro, ele já segue essa rota de prioridades e as outras a gente vai cumprindo depois, entendeu? Então, ele já entendeu que a ferramenta veio para ajudar, ela não veio para prejudicar ninguém, ela veio para agregar. E esse resultado desse agregar, você vê na produtividade que ele está tendo diária, entendeu? Você consegue sentir isso, você sente que ele está sendo mais produtivo. O tempo que ele perde preenchendo o papel, fazendo um desenho, hoje ele tira uma foto, ele escreve, até usa o comando de voz para escrever, então isso é muito mais fácil para ele, ele sentiu essa praticidade e comprou a ideia da empresa de, opa, vou trabalhar com o aplicativo que é mais fácil para mim, não é um aplicativo que vai me prejudicar, é um aplicativo que está melhorando o meu trabalho, está facilitando o meu trabalho. Agora que você chegou até aqui, não deixe de dar a sua opinião nos comentários, é muito importante para nós saber o que você pensa, tá legal? E quem sabe a gente pode até ter uma interação juntos. Outra coisa importante, se inscreve no canal e dê um like no vídeo, pois isso ajuda a gente a divulgar esse trabalho, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima!